Atenção pessoal, mais uma promoção pra você, que era o papel e caneta na mão, que você tem que anotar. Barbada, Alberto Golinelli, dono da Inhaju, fica na rua Guarará 122. Não é Guaraná, é Guarará, malandro, entendeu? Guarará, desculpa o malandro, hein? Guarará, meus telespectadores. É entre a Pamplona e a Brigadeira Luiz Antônio, assim, perto dos Estados Unidos e tal. Perto dos Estados Unidos. Jardim Paulista, tá legal? Isso. Alta promoção, queima de estoque de verão. Falou? Sem dúvida. Valeu? Sem dúvida. Tá chegando inverno, precisa de lugar na prateleira. Então, vamos começar. Isso daqui é um vestido de malha. De dois e pouco por... Por dois e cem, por oitocentos. Oitocentos cruzadinhos, meu. Ah, esse conjunto que a Modela tá usando aí, que vocês estão vendo, esse conjunto amarelo, de dois e quanto? Dois e cem também por trezentos e noventa. Trezentos... Pra queimar. Tem cem conjuntos desse, ele não vai querer mais. É pouca quantidade pra fazer estoque, ele vem de atacado aqui. Trezentos e noventa pau. Alô? Trezentos e noventa pau, esse amarelinho que vocês viram aí. Barbada. Isso aqui, esse vestido, quanto? Oitocentos, né? Esse vestido é oitocentos. Oitocentos cruzados. Essa é a frente dele, né? Aqui. Tem uma barbada de vestido ali. Tem mil e quinhentos vestidos. Duzentos são desse modelo aqui, ó. Também trezentos e noventa. Esse aqui, trezentos e noventa cruzados, vestido de malha. Isso aqui, quanto? Esse trezentos e noventa também. Trezentos e noventa cruzados. Dá um chorinho nesse. Pode ser, duzentos e noventa. Quanto? Duzentos e noventa, tá bom? Nossa, como foi fácil. Duzentos e noventa. Tá aí, meu. Duzentos e noventa. Olha aí as cores. Duzentos e noventa. Toma aí, ó. Duzentos e noventa pra você. Isso daqui, quanto, Samara? Essa é de... Oitocentos cruzados. Não tem chorinho. Não tem chorinho. Tá escrito oitocentos aqui. Essa é oitocentos. Não tem chorinho. Essa é oitocentos. Tirar um lencinho, fica por seiscentos. Essa camisa aqui é uma gracinha. Quanto? Essa aqui tá marcado oitocentos também, mas vai por quanto? Essa é oitocentos, também por seiscentos. Vai por seiscentos. Essa outra roupa que a modelo tá usando aí, esse conjuntinho de regatinho aqui e a calça. Esse conjunto também, trezentos e noventa. O conjunto, trezentos e noventa. Tá aqui, pra homem. Oitocentos. Polo de malha, oitocentos cruzados. Tem? Vai por seiscentos também, não? Essa aqui já tava dois de cem, mas eu tô... Vai ou não vai? Não vai, não tem problema. Já vale tudo. Tá barato demais, não dá nem pra chorar, não tem vergonha. Vai ou não vai, seiscentos? Seiscentos. Tá bom, seiscentos, Paulo. Vem cá. Essa daqui, quanto? Essa? É. Seiscentos. Nossa senhora, o cara é mais louco do que eu pensava. Olha aqui, cru. Cru. Quanto? Gente, deixa eu avisar uma coisa pra vocês. Quem transa a malha tem que vir aqui. É uma sacanagem se não vier. Tô falando super sério. Anota o endereço. Rua Guarará, cento e vinte e dois, Jardim Paulista. Vai abrir amanhã, domingo. Domingo e segunda-feira. Terça-feira ele vai simplesmente fechar pra colocar o estoque novo. Só abre depois de três dias. Tô avisando. Corre que vale a pena. Tchauzinho. Desta-feira eu vou pescar. Terça-feira ele vai pescar. Tchau, não. Tchau. Tchau.